E aí pessoal, tudo bem? Mais um vídeo aí pro canal, tem de tudo. Vou tá mostrando pra vocês o trabalho da minha esposa. Eu já fiz um vídeo antes mostrando, ela faz aí adesivos de unha, carimbo de unha e é assim. A minha esposa, ela trabalha tanto na venda de adesivo como na fabricação dos carimbos. E o que acontece? Ela faz os carimbos e na verdade ela faz os carimbos sempre pra ela. Então ela sempre tenta fazer o melhor carimbo pra ela. Quando aparece alguém interessado em comprar carimbo, ela vende os carimbos dela. Ou seja, já é um carimbo testado. Ou seja, um carimbo em que ela já trabalha com carimbo. Então assim, vira e mexe, tem venda de carimbo. E eu vou tá mostrando pra vocês agora. Ela acabou de recém fazer um lote que ela falou que esse lote que ela fez de carimbo pra ela, ela amou. Ela disse que cada dia que passa, ela tá ficando mais profissional, pegando mais habilidade na produção dos carimbos. E que também está à venda, certo? Ela testa os carimbos antes de mandar pro cliente, como também ela trabalha com carimbo. E acaba que isso dá mais confiança na mercadoria em que ela tá vendendo. Porque ela tem a certeza, a absoluta certeza em que esse carimbo é... ela pode passar pra frente que é sucesso. Vou mostrar pra vocês. Põe o vídeo aí. Pessoal, dá uma olhadinha. Esses são os carimbos que a minha esposa faz. A gente vai dar foco aqui. Deixa um pedacinho que vai ser melhor. Os carimbos bem feitinhos, pintados. Tudo trabalho artesanal. É isso aí. Muito bom, minha vida. Lindo. Vamos usar assim. Essa rindinha nova aqui que eu fiz, ó. Fiz ela recém. Eu não tinha feito dela ainda. Ela é nova. Ainda tá no meu estuário. Gente, pra quem tem dificuldade de carimbar, eu tenho um vídeo, eu tenho um vídeo ensinando como carimba, tá? Porque assim, se o carimbo for bem alinhadinho, se o carimbo for bom, não tem nenhuma, assim, nenhum problema com o carimbado. Gente, se o carimbo for bem alinhado, é muito fácil de carimbar. Muito fácil mesmo. Tá? O que eu vejo lá? Esse nome. Ó, essas cinco pedras. Que eu vou colocar aqui no meio, ali, pra poder fazer um detalhe. Eu usei dois carimbos. Um, dois, dois, dois. Cadê? Esses dois carinhos, ó. Coloca na frente da cartela. Mostra só. Olha só. Fala, tia, hein, gente. Tia, tia, tia. Tia, tia, nenê. Desce, vai. Mostra outra. Tem alguns modelos que tá na ladinha que não tá no mostruário, que é novo, que eu fiz agora. É isso aí. Convido o pessoal pra comprar tantos carinhos. Gente, ó. Olha pra mim. Ai, eu tô toda cabulosa. Não vai olhar pra ele. Então, é... Como o meu esposo falou, os carinhos sempre eu procuro fazer o melhor. Por quê? Porque eu uso, eu vendo também. É adesivo. Então, eu sempre faço, procuro fazer o melhor. E... Sempre eu tô disponibilizando pra venda. Agora mesmo, esse... Esse lote novo que eu fiz. Porque eu tinha vendido todos que eu tinha, né? Tava prontos. Eu vendi todos. E eu tive que refazer, porque como eu trabalho com adesivo, também eu preciso. Mas estão disponíveis pra venda. Tá? Só entrar em contato no WhatsApp. E... Ou mesmo aqui no canal. Procurar. Meu esposo vai deixar os links de contato aí. Tá? Só entrar em contato. Geralmente, é... Eu peço de 5 a 10 dias pra produzir. Porque pode ser que às vezes eu não tenha todos os modelos de pronta entrega. Tá? Então, assim, entre 5 a 10 dias eu peço pra estar produzindo. Tá ok? Quem tiver interesse aí é só entrar em contato. Porque a gente vai fazer o possível pra atender da melhor maneira possível. Ok? Obrigada. É isso aí. Vou mostrar pra vocês aqui o espaço da minha esposa. Só num cantinho aqui. Bê, tá bem improvisado aqui ainda. Uma softbox que eu coloquei aqui. E... É isso aí. Mais um vídeo pro canal aí. Até mais. Tchau. Viu? Viu? E eu, hein? Tá, então agora faz um teste. Carimba a outra sem soprar, pra ver o que acontece. Pega a outra lá, que já errou. Ó lá, viu? Ela sai borrada? Sai, ela borrou o ouro lá, tá vendo? Ó. Porque ele junta tinta no meio, ele clina o vácuo. Tipo, faz pressão. Pra mim ver. Pra mim ver. Esse é um outro exemplo de carimbo acoplado? Esse. Esse é. Essa é a rosa. Esse é lindinho. Ó. Cadê? Mostra como fica se não soprar. Deixa eu ver o carinho. Ó lá. Ah, tá. Olha lá, que você sobe ali. Vê. Ah, tá. Tá. Agora eu quero que você pegue uma cartela em que você errou e não sopra. Ih, carimba, por favor. Pega uma que você já errou, uma outra cartela. Não tem nenhuma, tu errou. Essa borrada de love, 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 love. Olha lá. Não sopra agora. Pra ver como é que sai. Olha a borra, tá vendo? Ó. Deixa eu mostrar agora. Deixa eu mostrar agora. Deixa eu mostrar agora. Deixa eu mostrar agora. Deixa eu mostrar agora.